A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado não vai cair A CIDADE NO BRASIL Fazer coisas nascer Vem pra mim 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 Música Música Ah não, hoje não vai Ah não Música Música Sabequitandoviolent Quando o ônibus? Não, fique aí O supermercado queima, está construindo Isso Olha só lá embaixo, mas tem estacionamento Olha só, lá embaixo ele está construindo Mais um momento Ok Vamos lá Olha aí Rapaz, fica pulando Fica aqui, velho Adler Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E até o próximo vídeo